Então é isso pessoal, beleza? Vocês não ouviram errado, galera O Cleitão da Massa vai estar no Playstation 4 Pro No Playstation 4 base, no Playstation 4 Zin Galera, que notícia bombástica que a gente acabou de receber aqui Do site oficial da Playstation Blog que eu tava lendo aqui Galera, caraca, meu Vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo aqui Que eu fiquei muito entusiasmado com isso aqui, galera Então vamos lá conferir isso aí Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Diniz E galera, no vídeo de hoje vamos comentar sobre essa notícia bombástica Que já tá rolando aqui no dia de hoje Eu tô vendo aqui no site do Playstation Blog oficial Vou tá deixando aqui no link da descrição também pra vocês E galera, God of War Suposto God of War Ragnarok, né? Não sabemos se esse é o nome oficial ainda, né? Mas é o novo God of War aí, né? O próximo God of War Cara, foi adiado Possivelmente vai sair em 2022 Possivelmente também Esse ano sairá um trailer desse jogo Com certeza vai sair um trailer desse jogo, né? Mas o que tudo indica aqui, galera É que pode ser que saia um trailer Ainda no final desse ano Na minha opinião Sai no final desse ano E meu, que notícia boa, hein galera? Que notícia boa para os usuários de Playstation 4, né? Também até de Playstation 5 também, né? Cara, eu mesmo fiquei muito contente com isso Eu já tava naquele desânimo que ia sair para o Playstation 5 Desânimo assim, galera Porque eu ainda não adquirei o Playstation 5 E sabe lá, Deus Quando eu vou adquirir o Playstation 5 E cara, ia ficar muito aquela coisa agoniante De você ficar vendo o pessoal jogando No War of War, o War of War Ou qual o nome que for divulgado aí Desse novo War of War No Playstation 5 a gente não poderia jogar Mas cara É... Meu O Playstation 4 Tem mais de 110 milhões De usuários, cara E o próprio Diretor aqui da Playstation Studio Ele afirmou aqui, cara Não tem como a gente deixar de lado esses 110 fãs de PS4 E não trazer esses títulos bons pra eles também Então, tipo, a gente vai ter God of War, Horizon 4B West E, se eu não me engano aqui também, vai ter o Gran Turismo também, né? O Gran Turismo também Não é um jogo que me atrai tanto, mas, cara É uma boa, né, meu? Três jogos aí bons, meu Pra muitos que diriam que o último jogo do lançamento de peso Exclusivo do PS4 seria o Ghost of Tsushima Tá vindo aí novos jogos grandes de peso aí, meu Já é uma felicidade imensa a gente ter o Horizon 4B West Como jogo que dá pra jogar no PS4 Agora a gente vai poder jogar ele no... Vai poder jogar o World of War também no PS4 Cara, eu fiquei muito entusiasmado com isso Eu tô lendo por cima aqui algumas coisas que eu achei mais interessante, né? De ele ter falado sobre isso daí Vai ter títulos que vão sair pro PC Vai ter títulos que vão sair pro PC Mas não são títulos que vão sair durante o lançamento Tipo, por exemplo Lançou no console agora O World of War O novo World of War Já vai pro PC Não tô falando que o World of War vai sair pra PC, galera Calma Mas, tipo assim Vai ser questão de um ano ou dois anos Esse título bom para o PC também Mas, galera Fica aí a notícia Eu tô muito entusiasmado com isso Eu espero que vocês tenham gostado também Se você gostou Meu, o que vocês acharam dessa notícia aí De World of War O novo World of War Pra PlayStation 4 Comenta aqui Meu, isso aqui é bom É bom demais, cara É bom demais mesmo Até pra quem tem PlayStation 5 agora, meu Tem que ficar feliz também Não pode ser só egoísta Ah, eu comprei o PlayStation 5 pra quê? Porque eu sei que vai ter gente que vai fazer isso, né? Ah, eu comprei o PlayStation 5 pra quê? Então Meu, não vamos ser egoísta, cara Tem muita gente Principalmente aqui no Brasil Que ainda não adquiriu o console O novo console da Sony A gente sabe como é que tá o valor das coisas Então não tá fácil pra ninguém E quem tem o PlayStation 4 Tanto o Slim Tanto o Pro Tanto o Fat Pode ficar feliz aí E vai ter jogos muito bons Pro PlayStation 4 Tá vendo só, galera? Olha só como é que é uma boa Tem gente que ainda tá se perguntando Ah, será que ainda vale a pena Comprar um PlayStation 4 Agora que lançou o PlayStation 5 Será que ainda vale a pena? Claro que vale a pena, galera Claro que vale a pena Além dele, ele tá mais barato Ainda tá vindo vários Títulos bons Pra se jogar No PlayStation 4, galera Então, galera No vídeo de hoje Foi mais ou menos isso Eu queria comentar com vocês Sobre essa notícia aí Que eu achei muito interessante Se vocês gostou Deixa o joinha Ative o sininho Se for novo, se inscreve E tamo junto Até o próximo vídeo Com mais informações Eu trarei pra vocês aqui também Tamo junto, galera